. Olá meu povo, eu estou aqui com o nordestino aqui raiz, né, o nordestino raiz nasceu e se criou no cinto e na tradição de cinto, gente os pais passam a profissão para os filhos, ou seja o senhor nasceu e se criou no cinto, né nasceu e se criou no cinto tirando o leite, então ele passou a profissão dele para quê? para os filhos dele tirando o leite, né Tutu o senhor tem setenta setenta e sete anos nasceu e se criou na roça, mas nunca perdeu o costume de vir todo dia de manhãzinha para o curral ele não tira leite mais devido a idade, né, mas se ele não conseguir tirar não é bom tirar não, né, porque às vezes pode acontecer um acidente de um gado, né aí passou para o filho dele, mas todo dia de manhãzinha ele está de plantão no curral e o inverno, está bom, Tutu? O que é que está achando do inverno desse ano? está bom demais, o inverno está muito bom muita chuva, né muita chuva, é muita chuva, graças a Deus é muita água muita água então é isso aí, gente agora nós vamos conhecer o filho dele nasceu e se criou também no cinto mora no cinto até hoje e herdou a profissão do pai ou seja, tirando o leite vamos aqui, Tutu e aí, Jorge oi isso aqui é o Jorge, filho de Chiquinho de Pedro, né a gente é... ele é meu tio, Tutu é meu tio, né o nome dele é Chiquinho de Pedro mora aqui no cinto trincheiro do município de Messias Tagino nasceu e se criou na roça, mas todo dia tem que vir para o curral olhar o menino dele para tirar leite Jorge Jorge, você começou a tirar leite com quantos anos? oito anos oito anos de idade, né tira até hoje tira até hoje quarenta e cinco anos estou fazendo e já está com você nem fazia a conta não trinta e oito quanto? trinta e oito trinta e oito anos que tira leite, né é pois é, gente, aí daqui ele já passou já vai passando para o filho dele, né já vai passando para o filho dele a profissão para tirar leite e assim vai profissão já passei para o menino, meu menino já passou para o seu menino, né já está ali o menino já está tirando leite para você ver, né comer as coisas, né então será que você vai fazer como seu pai, Jorge? quando não conseguir mais tirar leite vai vir todo dia para o curral, hein vem e todo dia está aqui de plantão, né é isso aí, gente é isso aí, gente espero que vocês tenham gostado aí de uma história aqui do nosso sertão se você não for inscrito no meu canal se inscreva aí no meu canal Juarez Jaco e não esqueça de ativar o sininho, valeu?